Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal, meu nome é Morgana Manson e esse é a História Vlogs. Aqui a gente fala sobre Reposar Gracie, aqui é Natal todo dia, aqui a gente faz vídeo reagindo a coisas como vocês vão ver hoje. E este é um novo rumo no canal, um rumo mais live, um rumo mais react, então vem pra cá, não perde tempo, porque hoje tem Drag Gracie nascendo na Itália. Então, como eu já disse, hoje a gente vai reagir ao casting de RuPaul's Drag Race Itália e eu quero saber de vocês, se vocês querem os reviews aqui no canal, se vocês colocarem aqui embaixo. Se vocês querem, se esse vídeo tiver bastante like, bastante engajamento, significa que vocês querem. E daí então a gente vem com os reviews de Drag Race Itália aqui no canal, porque eu já tô morrendo de saudade louca pra voltar. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E hoje a gente vai ver então o Meet the Queens das drags lá da Itália. Lembrando que aqui no canal a gente sempre faz uma primeira impressão mesmo, não fui em rede social atrás das drag queens, porque eu gosto de analisar o discurso delas, como elas se colocam. O babado é esse, o babado é moto, que nem diria Scarlett Invy, tá menina? Então segura aqui na mão, vamos lá que vai ser bafo. Drag Race Itália, né Nick Doll? Meu nome é Nick Doll. Paris, Paris, França. Com Paris, França. França, França e Paris. Priscila. Essa deve ser a Roshi de Drag Race Itália, né? Porque tá apresentando Priscila, a rainha do deserto. Ela me lembra muito a Cedergine do Drag Race Holanda, tipo, é bem parecida. Claro, concordo. Eu também. Olha a Tempest de Jor. Ava Hangar. Ava Hangar. Ah, não é Ava Hangar, é Ava Hangar. Assim. Ai, meu Deus do céu. Como que uma drag queen vem pro Meet the Queen, bicha? Assim. A peruca é muito boa. A maquiagem, eu acho que falta um pouquinho de contorno nessa maquiagem. Ela tem toda essa militância, né? De servir pelos e tals no braço. Que eu acho que é uma militância importante. Mas esse sutiã dela aparecendo ali, tipo, será que é proposital? Eu vou dar nota 5 de 1 a 10. Porque ela serve comedy, mas não parece aquele comedy refinado, sabe? Então eu vou ficar devendo pra ela essa nota aí. Vamos ver. Ah, daí tem um babado assim, ó. Terminou. Volta de novo a Priscila, porque ela precisa dizer que ela é a Roast. A gente precisa decorar o rosto dela. Essas Roast, quando estão no início da carreira, que estão entrando no projeto da Grace, aí elas querem mostrar serviço. Então é a Supreme, que varre o chão, que fecha a porta, que tira xerox, que ela faz tudo, tudo. Ela é, inclusive, pit crew. E a Priscila, a rainha do deserto, ela tá aparecendo em cada intervalinho pra fazer uma falinha pra próxima drag queen que vai aparecer. Sempre tem uma Electra. Ó a Violet Chat que tá diferente. Ela tem toda essa vibe beat da Violet Chat, quando entrou na sétima temporada. É Electra. Sempre tem que ter uma Electra. Electra Fence, Electra Choque, Electra Bionic, porque é uma junção de Electra com o álbum lá da Cristina Aguilera. Bionic, Anna Supersonic. Mas ela é muito bonita. As drag queens da Itália tem a fama de ser essas fashion queens, tipo a Nick Doll. A única referência que eu tenho é a Nick Doll. Então, vocês vão ouvir eu falar da Nick Doll todo o tempo desse vídeo. Eu gosto da montação da Electra. Eu não sei se ela vai ser a drag queen que vai entregar performance, atuação. Ela parece ser bem look, bem de look, assim. E me lembra muito a Violet. Quem é fã da Violet Chat que vai torcer pela Electra Bionic Supersonic? Ela parece aquela tia do bingo, sabe? Ela tem a cara daquela tia do bingo que chega assim e conta aquelas piadas que ninguém ri, sabe? Então, o look dela é um look camp elevado, melhor do que o da primeira drag queen. Não tem cintura. Esquece. Se vocês querem ver cintura, não tem. Não vai estar tendo. Eu gosto dessas drag queens mais velhas. Apesar de ela ter 30 e poucos anos que eu tô vendo aqui na tela. Mas eu gosto, assim, eu já simpatizo na hora. Eu gosto de uma terceira idade, sabe? Mas ela tem cara daquelas tias que contam as piadas. A gente fica assim, sabe que tu não aguenta mais rir pra ser legal? Estão entendendo a vibe? Do tipo assim, a produção... Tia, moça, tem que fazer alguma coisa pra vender, meu amor. Ela fala, ah é? Ah, nossa, que medo. Ai, bicho, totalmente atuação aqui, ó. Vou filmar essa drag que tá fazendo. Eu não vou ficar mais aqui, mas... Eu gostei. Eu gostei. Eu dou nota 4 pra ela, tá? Drag Barbada. Luquíssima Lubamba. La Bambola Star. Olá, bom dia Brasil. Boa tarde, Thalia. Tô bem sério agora, gente. Eu acho bem foda a representatividade de uma drag Barbada. Em Drag Race. Muito legal que tem a mais. A gente já teve a Madame Madness em Holanda. E aqui a gente tá tendo de novo. Eu não pesquei direto, assim, o que essa drag queen quer passar pra gente. Porque ela tem um signo masculino lido, como masculino, muito, muito forte. E ela tá usando outros signos masculinos muito fortes. Ela tá quase que um homem de peruca e usando uma maquiagem gótica. Se é o que ela quer passar, tudo bem. Eu nunca vi uma drag queen servindo todos esses signos juntos em Drag Race. Eu tô tentando manter uma linha de raciocínio aqui. Não tô muito bem entendendo pra onde ela quer ir. E nem se é interessante pro programa vender todos esses signos juntos. Porque a Madame Madness, ela tinha essa barba, mas a maquiagem dela era impecável. Era uma pintura. Os looks dela eram babadeiros. Aqui é diferente. Tem uma vibe meio a Dordelano, mas com barba. Então a gente fica... A Dordelano, ela vai mesclar esses signos e comportamentos e falta de polidez. Não é a expressão certa, mas enfim. Então eu não sei essa labambula, lababá. Mas ela parece ser bem engraçada. Porque eu noto uma linguagem corporal interpretativa do tipo... Ela tá sentada com a mão na cintura, tipo... Mas não me incomoda e é engraçado. Parece que ela tá fabricando um personagem que tá competindo numa competição de beleza, tipo... Miss Universo, sabe? Sendo drag. Então isso eu acho inteligente. Eu não escartaria essa drag queen logo de início, não. Eu daria 8 pra ela. De 1 a 10. Divinity. Gosto. Quando a drag queen tá entrando em drag race e ela é bonita, polida e tal. Que ela já olha... Soy divinity. Não, 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 não. Tem essa coisa... Eu sou poderosa, não encosta em mim. Eu vou ganhar de todo mundo, sabe? A gente tem isso daqui nela. Assim, a questão... A peruca é muito bonita, a maquiagem é muito bem feita. A questão do look me parece que falta um pouco de proporção. E onde ela tenta dar proporção, tipo, as ombreiras que a gente tá vendo, tem um mau acabamento. Mas dentro em questão de grana e eu acho que não é por aí. Eu acho que essas... É um reality novo. A galera tá, tipo, se puxando pra fazer make, peruca e tal, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente não vai olhar pra isso. A única coisa que eu acho que pode ser uma fragilidade é essa coisa meio, tipo... Mas eu daria pra ela 9. Olha que humilhação. A gente tá produzindo assim, faz alguma coisa pra entregar pra gente. Aí uma drag queen dessa, que tem esses carãs, essas coisas assim... Ah, ui, porque quer ficar bonita. Ah, essa é a fragilidade. Quer ser bonita até quando não precisa, sabe? Olha! Outra tia do bingo. Parece minha colega de serviço. Ixi, eu amei ela. Enorma Jean. Ela parece aquelas cantoras de ópera. Esse look tá belíssimo. Piruca, joias. Isso é um look do Meet the Queen. Ela tá muito bem. Olha, acho que tá usando o cabelo dela de verdade pra fazer a raiz, pelo menos. Ó, isso é se jogar também, ó. Isso é se jogar. Eles pedem pra ela entregar alguma coisa de grito, de sei lá, de movimentação. E ela faz. Isso é legal. O vestido de novo, eu vou dizer de novo. É muito legal. Uma coisa que eu tô vendo, que deve ser cultural das drags lá da Itália, é não usar contorno. Várias delas têm bem pouco contorno. Ou eles usam só em pó e não usam em creme, não quebram o rosto. E eles usam bastante as luvas brilhosas da Valentina. Foi a Valentina que descobriu. Mas olha, essa daí é on. A 10 é 11. Ela é polidíssima, ela é belíssima, ela é forte. Leriche. Essa Leriche, ela tem essa vibe meio tipo, Ai, não encostem em mim. Ai, como eu sou rica. Ai, sabe? Várias têm do casting. Então eu tô vendo que vai ser um casting que na grande maioria eles vão ter essa pomposidade, sabe? De vender a ilusão da drag queen poderosa, intocável e tal, assim. Só que ela tá usando a minha cor favorita e ela tá muito bem polida na montação dela. Maquiagem, figurino, look delas, joias. Ai, cansei. Não tem aquela coisa de me entreter. Eu quero ser entretida no final do dia. Mas eu daria 6 pra ela. Farida Khan. Ela parece que é esse peixe do casal Ratimbo. Mais ou menos? O look dela é um look interessante pra uma promo. Elas têm essa coisa meio anestesiada, assim, sabe? E o que eu olho aqui, além do look, além do visual, é a coisa de vender a drag queen, de ser forte, de me passar confiança através da palavra, dos olhos e tal. E se tem essa coisa meio anestesiada, quase que num contexto geral desse casting, assim. Óbvio que o programa vai mostrar as melhores partes das drag queens que eles querem, que, né, que chegue na final e tudo mais. Então essa impressão vai ficar só no Meet the Queens mesmo, assim. Mas tem uma onda meio pomposa, assim, que me preocupa desse cast. Porque eles precisam dessas drag queens mais up, com uma energia mais alta, pra fazer a temporada acontecer. E aqui, assim, ó, tá quase um rivotril esse cast. Gente, então conclusões sobre o Drag Race Itália. Assim, o casting, ele parece um pouco meio que do rivotril. Ele é uma coisa, assim, um pouco Charlie Heiss dublando. Uma coisa meio Lana Del Rey, sabe? Uma coisa meio domingo de noite, segunda-feira de manhã tem prova. É uma coisa, assim, meio, tipo, meio pra baixo, meio pressão baixa e tal. Tomara que a edição do programa seja boa, a direção seja boa também, pra fazer provas que tirem o melhor potencial dessas drag queens. Porque eu não vejo um casting muito forte na questão de performance e atuação, de acordo com o que eu vi do diálogo delas de início. Me parece uma coisa meio anestesiada. Eu tenho certeza que, por ser da Itália, a gente vai ter looks icônicos, passarelas incríveis. Tomara que eu esteja errado na parte da área da performance. Que é o que a grande maioria que assiste do Drag Race gosta, sabe? Então vamos ver o que acontece aí. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam desse novo formato de vídeo aqui no canal, uma coisa meio live, uma coisa meio react, assim, deixa o like, comenta aqui no vídeo. E também diz pra mim se vocês querem ver o react de Drag Race Itália, que a gente vai trazer aqui no canal, se esse vídeo tiver bastante engajamento. Então compartilha, coloca lá no seu Insta, não esquece, que eu reposto depois lá no meu Insta também. E no mais, eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos. Mua!